Música Fala galera, sou o Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Análise High Speed E no programa de hoje, Fórmula Indy e 24 horas de Le Mans Então já sabe galera, se inscreve aqui em nosso canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber nossas notificações E também não se esqueça de se inscrever aqui clicando em seja membro para se associar ao portal High Speed A Indy vai se encaminhando para a reta final da temporada 2021 Gateway recebeu uma das últimas provas dessa temporada A prova ocorrida no oval, no mini oval, foi repleta de bandeiras amarelas Bandeiras amarelas seguidas, vale lembrar Exemplo do que aconteceu em Nashville semanas atrás A cada largada, a cada relargada havia aí uma bandeira amarela Acidentes seguidos e acidentes esses que culminaram aí na perda, na decepção de alguns favoritos Joseph Newgarden tocou o companheiro de equipe, Simon Paginot Que acabou se chocando e perdendo as chances aí de vitória O clima na Pence, que deve ter ficado péssimo, assim como ficou o clima da Chip Ganassi Após o acidente de Alex Palu com o Scott Dixon Um destaque positivo da prova foi Romain Grosjean Que surpreendeu e fez aí uma prova, apesar de ter caído de produção mais para o final Correu aí num excelente ritmo e em alguns momentos chegou a brigar pelo top 3 Como eu falei há pouco, a Chip Ganassi se envolveu aí numa situação bastante delicada Não para o Marcus Eriksson, que praticamente carregou a equipe nas costas e brigou pela vitória Numa prova marcada aí pelo duelo entre Alexander Rossi e Colton Herta Há poucas voltas do fim, quando tudo parecia estar decidido O Alexander Rossi se chocou contra o Moro E assim causou a bandeira amarela mais surpreendente da prova Uma vez que mudou os rumos da competição A Penske, como eu falei, se estranhou entre si E também pode destacar aqui a rixa entre o McLaughlin e o Joseph Newgarden E também o duelo entre Takumasato e Sebastian Bordet Félix Rosenquist, após problemas nos pits, acabou sendo desclassificado Melhor para Newgarden, que deitou e rolou Superando Will Power, que também se estreou com um companheiro de equipe E Newgarden, sagrou-se ganhador, tendo Pato Ward em segundo E Will Power em terceiro Tony Canaan foi o décimo segundo Com isso, o Joseph Newgarden está cada vez mais próximo De se sagrar Talvez sagrar não seja a palavra certa Mas entra como um franco postulante a disputa do título Lembrando que agora faltam três corridas para o encerramento da temporada 2021 Agora a Indy vai dar uma pequena pausa E no dia 12 de setembro terá a etapa de Portland Que será a primeira de três finais de semana consecutivos Três finais de semana aí que marcarão o final da temporada 2021 Então Newgarden entra aí como um franco postulante ao título O grande dia chegou E esses problemas fizeram com que perdessem muitos tempos O sininho para receber as nossas notificações Não se esqueça também de clicar em Seja Membro Para nos ajudar a crescer e assim espalhar a palavra do automobilismo para todo mundo O programa de hoje vai ficando por aqui Mas semana que vem estarei de volta para mais análises minuciosas De provas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo Tchau E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho